Olá, meus queridos alunos do nono ano! Hoje eu vou pedir para vocês que vocês peguem a apostila Tempo de Recordar na página 7, tá? Lá vai ter as propriedades das potências, ok? Então, vamos lá, vamos relembrar um pouquinho de potência. Quando eu tenho uma potência, eu tenho uma base e um número menor, que é o expoente. O que eu faço para resolver a potência? Eu multiplico o número que está na base, ele por ele mesmo, quantas vezes? O número de vezes que está no expoente. Como assim, professora? Olha esse primeiro exemplo aqui, ó. 2,1 elevado ao número 3, né? A gente lê assim, ó, 2,1 elevado ao cubo. Eu vou pegar o número que está na base, que é o 2,1, vou multiplicar ele por ele mesmo, quantas vezes? 3 vezes. Por que 3 vezes? Porque é o número que está no expoente, tá? Então, eu faço 2,1 vezes 2,1 vezes 2,1 e obtenho 9,261, tá bom? Então, vamos lá. 0,3 elevado ao cubo. Como que resolve isso? 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Ok? Tudo bem, pessoal? Ah, e se for fração, professora? 1,3 elevado ao cubo. Eu vou multiplicar 1,3 vezes 1,3 vezes 1,3. O número de cima eu multiplico pelo número de cima, de baixo pelo de baixo. Então, eu faço 1 vezes 1, vezes 1, 1. 3 vezes 3, vezes 3, 27. Tudo bem? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, se fosse 2 elevado a 1, seria 2. Se fosse 3 quintos elevado a 1, resultado 3 quintos. Se fosse o número com vírgula, 7,5 elevado a 1, resultado seria 7,5, tá? Então, decorem essa regrinha. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Não importa quem seja esse número, tá? Se eu pego um número e elevo a 0, o resultado é 1. Então, se eu pegar 5 elevado a 0, 1. 2,7 elevado a 0, 1. 1,3 elevado a 0, 1. Tudo bem, pessoal? E agora aqui um detalhe. Se eu tenho um expoente negativo, se for um número elevado a um número negativo,